Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, já se inscrevam no canal, já deixem aquele famoso like pra me ajudar. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui. Se esqueçam também de me acompanhar lá no meu Instagram, é arroba eualaís, vou deixar passando por aí, tá bom? Pra vocês irem lá me seguir. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que vocês me pedem muito, eu me sinto uma escravizaura por vocês. Que é um vídeo de faxina, só que vai ser um vídeo de faxina diferenciado, gente. Por quê? Porque eu vou fazer aquele desafio de três dias sem arrumar casa, assim, estou três dias sem arrumar casa. Não tá aquela zona, zona porque eu acho que a maioria que fez esse desafio tem filho, né, gente? Então, um filho querendo ou não, deixa a casa mais zoneada. Mas tá, assim, uma bagunça que tá me incomodando, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo bagunçar. Tipo assim, se bagunça eu tô arrumando e eu mantenho sempre limpo. Então, assim, é muito difícil minha casa tá bagunçada e tá no estado que tá, né? Porque não consigo ficar sem lavar louça, eu acordo e já arrumo a minha cama. Então, assim, tenho que trocar roupa de cama, tenho um monte de coisa pra fazer. Mas, enfim, vou aqui mostrar pra vocês como tá a casa, a zona que tá. E já vou começar essa faxina sem enrolação, porque, meu amor, tem muita coisa pra fazer. E eu preciso terminar essa faxina hoje. E é isso, vocês vão me acompanhar. Gente, então, vou começar a zona pelo quarto, né? Ó, está assim. Coloquei a televisão no quarto, porque a gente não tem televisão no quarto. E a gente costuma ver a televisão na sala, né? Eu falei assim, vou botar essa televisão no quarto, que eu tô afim de ficar deitada na minha cama vendo televisão. Aí, peguei a televisão da sala e coloquei aqui no quarto, né? Mas, enfim. Aí, botei em cima da talba de passar, porque na cadeira iria ficar muito baixo. Então, botei aqui em cima da talba de passar. A mala, ela sempre fica ali, mas eu vou dar um jeito de tirar ela dali. Minha cama se encontra nesse estado, que eu preciso trocar a roupa de cama, porque essa roupa de cama já tá aí umas... Uma semana e pouca. E eu toda semana troco, né? Então, assim. Ó, roupa aqui pra guardar, que está no chão. Tá assim, né, gente? É uma verdadeira zona. Preciso passar um pano ali na minha cabeceira. Enfim, ó. Tá assim o meu quarto. Esse tapete eu vou tirar pra lavar também. O tapete da sala também. E a sala tá assim. A minha sala é o que menos fica bagunçado, porque é o que menos tem coisa, né, gente? É mais ali na estante, que eu preciso limpar pra tirar tudo, passar pano. O sofá, que eu preciso arrastar. E o tapete também vou tirar ele pra lavar, que o rapaz vai vir aqui pegar pra lavar. Então, a sala está assim, ó. Esse dali foi tudo que eu comprei ontem e deixei ali. Ó, a estante, gente. Olha isso aqui. Eu não consigo ficar sem passar pano, mas eu tô três dias sem passar. Aí, olha a poeira que fica, ó. Ó, olha isso aqui. Deus que me perdoe. Ai, que nojo que me dá isso. Ó, zona, Lucas deixa chapéu ali. Ó, uma zona, gente. Aqui em cima, ó. Com certeza. Olha aqui, ó. Como tá sujo isso. Deus me livre. Mas, enfim. Aí, esse tapete vai pra lavar. A cozinha é o estado crítico. Ó. O estado da minha cozinha, gente. Eu não consigo deixar nada aqui na bancada. Mas, enfim, gente. Eu fui largando. Aqui são os baldes que eu tinha botado o meu coisa pra lavar ontem, pra poder usar hoje, né? Que é de afronha da cama. Enfim, ainda tô com as minhas compras na caixa, porque eu devo comprar meu armário esse mês. Então, ainda tá na caixa. Aí, aqui, preciso tirar essas coisas da bancada ali. Preciso limpar aquelas coisas. Lavar a louça. O fogão que menos tá sujo, mais tá sujo. Tá vendo? É o que, assim, tá ainda sujinho, mas não tá aquela sujeira. Mas, enfim. O louça temos pra guardar. A louça temos pra lavar. Enfim, ó. O chão está... Tão vendo? Não tá nem brilhando o meu chão, coitado. Ó. Bem sujinho. Preciso relavar. Porque eu vou lavar a geladeira. Eu preciso passar um paninho por fora, que tá sujinho, ó. Tá vendo? Preciso passar um paninho aqui por fora dela. Tirar essas fotos, passar um pano. Enfim. Essa parte aqui, eu preciso limpar também, ó. Tá com umas coisinhas ali. Preciso limpar esse espelho. Essas roupas ali são pra lavar, mas as roupas são as únicas coisas que eu não vou fazer na faxina. Que eu vou deixar pra lavar tudo amanhã de uma vez. Eu vou juntar tudo que tem pra lavar. Que ainda tem muito mais coisa. E vou lavar amanhã. Então, as roupas, eu não vou mexer hoje. O banheiro se encontra assim. O banheiro, ele é o que menos fica sujo, gente. Porque, não sei. Não me perguntem. Mas, ó. Preciso lavar o banheiro. Mas não é nada demais. Não tem nem pano no chão. Não tem nem tapete. Enfim. Aqui, eu preciso passar um paninho nessas prateleiras. Lavar essa janela. Lavar o banheiro todo, né? Vambora começar essa faxina, gente. Vou começar pelo banheiro, tá bom? Dessa vez. Eita. Vou começar pelo banheiro, porque eu já gosto de usar o banheiro limpo, gente. Então, assim, conforme forma na casa, eu vou depois usar o banheiro. Não gosto de usar o banheiro sujo. Enfim. Então, eu vou começar aqui pelo banheiro. Vocês vão acompanhando. Um city light on the other side. You're calling me at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say. I know it ain't easy living inside your brain. For sure you keep telling me that it's on. Okay. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, como vocês viram, o banheiro está limpo, cheiroso e organizado. Tirei a estralha que estava ali em cima. Está tudo limpinho. Só vou jogar um cheirinho por último quando eu terminar de arrumar tudo. E agora vamos encarar esta cozinha. Senhor, me ajude! E assim ficou pronto. 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 Gente, pra limpar esses blindex aqui de baixo Eu uso esse limpa vidros aqui Que ele deixa bem limpinho E eu amo, amo, amo usar esse limpa vidros nos vidros do blindex Que deixa bem limpinho Gente, agora eu vou limpar a janela Porque não sei se vocês estão conseguindo ver Tá cheio de negócio intenso Quando a chuva bate, ela bate aqui na janela direto E esses dias tinha enxurrido muito Então, ó, sujou a janela todinha Aí eu vou lavar aqui mesmo com a esponja Depois eu vou passar um paninho pra poder tirar E eu vou passar um pouquinho E eu vou passar um pouquinho E eu vou passar um pouquinho Pronto, gente. Ó a janela como ficou. Totalmente diferente. Tava cheio de negocinho preto. Já tá limpinha, brilhando. Nem parece que é uma janela. Ó, limpíssima. O fogãozinho também tá brilhando. Uma dica pra vocês, gente. Quem tem esse fogão sabe que quando a gente lava, ele limpa, né? Fica todo manchado por ser um fogão de vidro. Gente, o que eu faço? Pode ser um absurdo pra... Eita. Pode ser um absurdo pra vocês. Sim, eu uso álcool pra limpar. Mas eu não limpo nas bocas do fogão. E eu desligo o fogão antes de limpar. Tá bom? Por quê? Porque o álcool, gente, como eu falei, com vidro ele fica mais limpo. Ele não fica aquele negócio manchado, feio. Então eu prefiro limpar com álcool. Eu lavo ele com sabão. Quando eu tiro o sabão, ele fica manchado. Não parece que tá limpo, sabe? Aí eu pego um pouquinho de álcool no papel. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Pego um pouquinho de álcool e passo depois que eu limpo a... Depois que eu tiro o sabão. Mas eu não passo nas bocas. Eu só passo nessa parte aqui, ó. Que é o vidro. Aqui assim, ó. E é por isso que meu fogão fica assim, brilhoso. Cuidado, pelo amor de Deus. Pra você não querer colocar fogo na casa. Desligo sempre o fogão antes de limpar. Porque, sei lá, eu posso acabar esbarrando ali, ó. No negócio de acender. Não sei. Mas eu sempre desligo. E nunca nas bocas do fogão. Nunca. Só na parte do vidro mesmo. Vai eu pra sala. Não varri nem passei pano ainda na cozinha. Porque eu vou fazer tudo junto, tá, gente? Na verdade, eu vou lavar. Como eu falei pra vocês. Então eu vou lavar a cozinha junto com a sala. É... Pra poder a água vir já direto pra cá. Entendeu? Aí por isso que eu não vou lavar agora. Eu vou varrer e lavar por outro. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Gente, então... O quarto eu não vou lavar. Eu só vou passar pano. O quarto é onde fica menos sujeira e não tem necessidade de lavar o quarto. Então eu vou passar um pano, mas um pano também bem passado. Eu limpei atrás de lá da cama. Arrastei a cama e limpei atrás dela. É... Mas é bem difícil o quarto ficar muito sujo. Então eu só vou passar um pano aqui no quarto, tá bom? E vou terminar de mostrar o resto. E vou terminar de mostrar o restante pra vocês. Se tiver mais pra fazer, eu vou gravando. E já tá quase acabando, graças a Deus. E aí 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 E fim, gente. Casa finalizada. Limpinha. Cheirosinha, ó. Cama limpa. Com roupa de cama limpa e nova, inclusive. Vou usar esse Glade aqui lavando. Eu amo ele. Pra dar um cheirinho a mais no ambiente. Mas que já tá cheiroso, né? E ó, gente. Ficou assim. Botei esse tapete aqui. Vocês viram? Eu tirei aqueles dois. Tanto do quarto quanto da sala. Que tava suja. Eu vou botar pra lavar. Aí, ó. Ficou assim, ó. Tudo limpinho. Organizado. Cheiroso. E a sala, gente. Vocês viram. Acabei de limpar a porta. Que também tava suja. Por conta da chuva. Que respinga. Então tava bem sujinha. E a sala ficou assim, ó. Botar o meu Glade. Ó. O sofá, gente. Eu tô colocando essa manta nele. De sofá por cima. Porque o meu amigo tá pra vir. Pra poder limpar o meu sofá. Fazer aquela limpeza no sofá. Porque já está precisando. E, ó. Estante tá limpinha. Vocês lembram que tava tudo sujo. Que eu passava a mão e saía sujeirando a mão. Agora, ó. Tá brilhando. Limpíssimo. Coloquei as mesmas decorações. Porque só tenho elas. Minha plaquinha, gente. Do YouTube. Que fica aqui na minha estante também. Então, ó. A visão geral da sala é essa. Ignorem que a vassoura e o rodo tá ali ainda. Mas, ó. Tirei o tapete daqui da sala. Pra lavar também. Só uma observação, gente. Eu coloco meus tapetes pra lavar. No Lava Jato. Porque esses tapetes são muito ruins. Pra lavar sozinha. O da sala, principalmente. Ele é muito pesado. Já tentei lavar duas vezes. E não ficou limpo. Porque não tem como, gente. É muito pesado. O outro é mais leve. Mas aí eu já junto os dois. Faço um combo. E ele lava os dois pra mim. Ele cobra super barato. O tapete daqui da sala. Ele me cobrou 20 reais. Ele veio aqui buscar. E ainda levou. Então, assim. Vantagem demais. Só que pra lavar lá. Aí eu vou ver pra ele vir essa semana. Buscar aqui em casa. Pra poder botar pra lavar. Porque já tá precisando. E aí a casa ficou assim. Pelada, né, gente. Porque quando eu tiro os tapetes. Minha casa parece que tá pelada. Não sei a de vocês. Mas eu sinto que fica pelada. Voltando, ó. Ficou assim. Tudo limpinho. Organizado. A sala, como eu falei. Não tem muita coisa, né. Eu mais limpo o painel. O chão e o sofá. A cozinha, gente. Outra cozinha. Vocês viram a zona que tava, ó. Ali continuam as caixas. Por quê, gente? Eu ainda não tô com o armário. Como eu falei. E aí eu deixo as caixas ali com as compras no cantinho. Aquele cloro. Eu vou levar lá pra cima. Que é do meu irmão. Porque eu precisei. O meu tinha acabado. Eu não tinha visto. Então, ó. Visão essa aqui. Olha só, gente. Que paz. Tirando as caixas dali. Que se não tivesse ali. Estaria muito mais organizado. Com o meu armário lá. Com certeza estaria muito mais organizado. Sem coisa em cima da bancada. Enfim. Mas, ó. Gente. Tudo limpinho. Fogão como eu mostrei pra vocês. Louça limpa. Chão brilhando. Olha isso, gente. Brilho desse chão. Lavei. Porque não dava. Geladeira, ó. Passei um paninho aqui por fora. Porque por dentro ela já tá limpa. Aí eu tirei as fotos. Depois eu vou colocar de novo. Mas foi mais pra limpar, ó. Gente. Sensação de paz. Vou jogar o meu gladezinho aqui na cozinha também. A janela eu mostrei pra vocês. Também tá limpinha. Aqui, gente. É onde tá a zona. Porque tá minhas roupas. Roupa de cama. Tudo pra lavar. Que eu vou botar amanhã. Porque como o tempo já tá assim. Amanhã vai fazer sol. Então eu vou deixar pra lavar tudo amanhã. Então essa foi a única bagunça que ficou. E o banheiro vocês viram já. Que eu já tinha mostrado antes. Coloquei uma toalhinha limpa aqui. Tá tudo limpo. Glade também no banheiro. E ó, gente. Aqui, ó. Mostrei pra vocês também. Tudo cheirosinho. Limpinho. Quem tá precisando ficar limpa e cheirosa sou eu, meu amor. Porque o negócio aqui tá tenso. Gente. Tô morta. Minha coluna está gritando de dor. Estou precisando tomar um banho. Lavar esse cabelo. E ficar cheirosa. Que mosca chata. Acabei de limpar minha casa. Não vem me perturbar, não. Gente. Então. Agora eu que tô precisando, né? De uma limpeza em mim. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês sempre me pedem pra trazer esse tipo de vídeo. Mas dessa vez a faxina foi pesada. Vocês viram. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o meu like. De comentar aí embaixo o que vocês acharam. Eu posso trazer esse tipo de vídeo, assim, mais ou menos umas duas vezes no mês. Se vocês quiserem. De faxina pesadona. Mas aí vocês comentem aí embaixo se vocês quiserem. E, gente. Falta muito pouco pra gente bater 200 mil aqui no YouTube. E eu tô muito feliz e muito ansiosa pra isso acontecer. E se a gente bater 200 mil, vou tentar gravar uma semana de vídeos todo dia. Talvez um mês. Vai depender. Mas eu acho que eu vou começar por uma semana e depois eu vou fazendo mais duas semanas de vídeo todo dia. Três semanas de vídeo todo dia. E um mês de vídeo todo dia. Então, assim. Só depende de vocês. Me ajudem divulgando o meu canal pros amigos de vocês, pras amigas de vocês. Que falta muito pouco pra gente chegar a 200 mil. Gente, vambora pra essa meta. Ai, que felicidade. Eu amo vocês. Amo ter vocês aqui comigo. Não se esqueçam também, gente. De deixar nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Que é muito importante pra mim. Eu gosto sempre de estar trazendo o que vocês pedem. Então, assim. Deixem o que vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou estar trazendo. Tá bom? E é isso. Um super beijo pra vocês. Vão fazer faxina na casa de vocês. Que eu sei que quando a gente vê vídeo de faxina, meu amor. A gente se inspira. Façam. Me marquem no meu Instagram que eu vou estar repostando. E é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.